Tem um bagulho que, bah, você tem um... Você não pode ir pro corte, né, cara? Bah, eu não gosto de reação em cadeia, eu nunca gostei, cara. Nunca gostei de reação em cadeia, cara. E é uma banda que a galera ainda mexe comigo, porque eles sabem que eu não gosto de reação em cadeia, cara. Eu não gosto de reação em cadeia. Eles voltaram, né, agora? Voltaram e... E aí, tipo, o Matheus é um quente, saca? Bah, meu, toca um reação aí. E eu, meu, sei tocar a reação em cadeia, mas eu não gosto, tá ligado? Eu não gosto. Não é que eles sejam ruins, que era uma banda ruim, não vou dizer que era uma banda ruim, mas eu não gosto, tá ligado? Eu não gosto. Tiveram a sua... Tenho seus méritos por tudo que fizeram, mas eu não gosto. E aí, tipo, toda vez que alguém tocava a reação em cadeia, eu... Ah, que massa, mano. Muito chato. Nós tocavamos aquela... Todo mundo tocava a coisa do reação em cadeia, que eu digo que eram as bandas que o cara tinha que tocar pra chamar a atenção das gurias. Sim, exatamente. Não adianta. Exatamente. Eu, meu, puxo o violão ali. Aí puxava... Encontrei o inferno da hora. Até hoje é. Não, vamos ver se eu lembro. Dá um sol aí. Se eu não me engano, é só o ré e dó. Tinha uma que era. Ah. Acho que é que tu tá querendo tocar essa guia. Isso aí. Não. É. É. É, agora eu não lembro a outra nossa. Espero... E aí é... Entendo... Vamos ver se eu lembro. Eu não sei a letra, cara. Eu só me lembro que era só puxar isso e já começava... Ah! Eu tinha 13 anos quando eu vi Minha prima se chapando Até gostei, até provei Depois disso comecei a fumar E a fumar Eu me senti mal Fui pro hospital Exames daqui Exames de lá Cirurgias daqui Cirurgias de lá Agora eu não lembro o resto Não lembro o resto Punk rock puro, mano Três notas e vamos lá, né, meu? Isso aí Era essa pegada Vamos mais um som, hein? Vamos, né? Porque a música aqui é tu, né? Eu só fiz só pra... Tu é multi-instrumentista também, né, meu? Depois a gente tem que falar da nossa banda de Vaneira É, putz... Não, eu já passei por ela Que é pra nem falar O homem tocava Pablo Cantava Pablo Pablo da Sofrência E aí, cara? Eu, depois de um tempo Depois da CNPJ Eu fui pai E eu fiquei um tempo sem tocar, né, cara? Aí tentei voltar com algumas bandas Tentei fazer algumas coisas Depois lá por 2015, 2016 Eu conheci o Alex Da banda Motriz A gente foi pra uma festa aqui Com uma galera E aí ele perguntou Ô, Paulo, tu não tá mais tocando o baú, meu? Tem o meu baixo ali e tal Tive... Depois da CNPJ Eu ainda tive Adversos, né? Aí Adversos... Eu saí da Adversos Por alguns problemas pessoais Na época, assim Eu tava precisando resolver algumas coisas E aí eu entrei pra depois Na Rei Vento Com o Lê, né? O Lê e os Gêmeos O Lê e os Gêmeos A gente gravou um EP Tudo Baita banda também Baita banda mesmo, cara E a gente... Um deles foi pro Japão, né? Foi pra China Já voltou, já voltou E a lenda é também Tentar fazer uma reunião da Rei Vento Pra gente tocar alguma coisa juntos, né, cara? Mas... E aí, cara Nesse meio tempo O Alex me encontrou E me apresentou Pro Christ, cara Que eu digo Que é o meu casamento mais recente Assim, musicalmente É o meu irmão Que me abriu portas Pra coisas maiores, assim A Neil é uma banda Que também, cara É uma banda Que cantava um som em inglês Meio anos 90, assim E... Ela é conhecida, cara No mundo, tá ligado? Tipo, tem cara Que vem falar comigo Tem um maluco do México, cara Que vem conversar comigo Falar sobre a Neil, tá ligado? Porque algum malandro Achou interessante Uma música da Neil E botou como se fosse Uma música inédita do Nirvana Tá ligado? Que era bem parecido o som Assim, era bem parecido O Ícaro, na época Cantava meio parecido Com o Kurt também E aí, a banda Começou a ficar conhecida no mundo Por causa desse vídeo no YouTube Tá, não é essa banda Que é cover de Nirvana? Não, não Essa é a Bleach Ah, Bleach E aí, com a Neil, cara Eu acabei entrando Quando eu conheci o Christ Que era o Batera Ele... O Christ é um dos baita músicos De Porto Alegre O cara toca bem Qualquer instrumento Que tu largar na mão dele Assim, o meu cara Toca muito bem Ele trabalha de road Hoje ele toca guitarra Com o Duda Calvin Pra ter uma noção O cara toca guitarra Com o Duda Calvin Ele tem uma banda também Que ele toca batera Com som autoral Que é o Wolf Trucker, tá ligado? É uma banda que faz Um som mais pesadinho E é interessante também Cara, o som deles É um som mais puxado Pro Stoner Pro som mais metal Assim, né? Mais pesadinho E é uma banda Que semana passada Eles estavam abrindo Uma banda gringa Ali no gravador pub Eles abriram Pro Vintage Caravan Que é uma banda Bem conceituada Dentro desse meio Do Stoner Assim E aí ele acabou Me puxando Da New Ele acabou entrando Pra Bleach Que é essa cover De Nirvana E ele Numa dessas O batera da Bleach Acabou sumindo Sem dar aviso Assim E numa quinta-feira Ele me chamou Meu, vamos tocar sábado Em Santa Cruz Tocar uns Nirvana E foi assim Que eu entrei Pra Bleach Tá ligado? Eu recebi uma ligação Numa quinta-feira Pra tocar sábado Um repertório De Nirvana Contigo é tudo assim, né? Desde o começo Foi assim Lá o Mirodo Lá Vamos, vamos Beleza, vamos Tá, vamos E eu entrei pra Bleach Assim, tá ligado? Fui tocar em Santa Cruz No show Que eu tive meu baixo Quebrado, cara Tretão do caramba Assim Quebraram meu baixo Eu tive que tocar Com o baixo do Cristi Na época Mas isso é Eu tenho que evitar Algumas histórias Dessa época Pra evitar problemas jurídicos Né? Mas, ô meu Tocar com a Bleach Cara Foi um negócio Que foi meio que Realização de sonho Assim, cara Porque quando eu comecei A tocar Eu queria ter Uma banda cover De Nirvana Tá ligado? Aí eu acabei entrando Numa banda Que já tem Já tinha quase 20 anos de história Sim Que já tinha Um público Que já era conhecida Por ser a cover De Nirvana Mais tempo Em atividade No sul do país Ainda é, né? Eles ainda estão, né? Ainda estão em atividade, né? E eu tive Sete anos, cara Com eles, assim Sete anos? Sete Deixa eu ver Seis anos Seis anos, eu acho Seis a sete anos Foi bastante tempo, cara Que eu toquei com a Bleach E foi onde me abriu Cara Cruzei o estado Fui de norte a sul Do estado Com eles, assim Fazendo show Tocando Nirvana Que é a banda Que me influenciou A começar A realmente Querer ter uma banda Real, assim Então, tipo Nesse meio tempo Antes da Bleach Eu fiz radar, né, cara? Eu fiz radar Eu fiz Alguns outros shows, assim E eu acabei Tocando na opinião A primeira vez Que eu botei os pés Na opinião Foi tocando com a Bleach, tá ligado? Bah, toquei Foi emocionante, assim Porque Tocar na opinião É uma coisa que o cara Quando começa a tocar É uma coisa que o cara Sempre quer tocar Na opinião Porque é o palco Da música, né? De Porto Alegre, né? Ou um dos templos, assim E Acabou que Cara Toquei com a Bleach Toquei o estado todo